Em seus olhos posso ver a dor que faz você sofrer E tudo que sonhou foi bom Muitas noites sem dormir, pensando em como desistir Tão longe de encontrar a solução Amigo, eu não sei de alguém que conhece o seu viver E sempre sofre junto com você Amigo, eu não sei de alguém que ouve a sua oração E sempre oferece o seu perdão Não importa o que passou, Ele vai te dar a dor E esse alguém é Jesus Ele pode oferecer perdão pra tudo esquecer Você precisa apenas confiar Seus olhos poderão se abrir E atrás de novo vai sentir Se ao seu lado Cristo caminhar Amigo, eu não sei de alguém que conhece o seu viver E sempre sofre junto com você Amigo, eu não sei de alguém que ouve a sua oração E sempre oferece o seu perdão Não importa o que passou, Ele vai te dar a dor E esse alguém é Jesus Amigo, eu não sei de alguém que ouve a sua oração Amigo, eu não sei de alguém que conhece o seu viver E sempre sofre junto com você Amigo, eu não sei de alguém que ouve a sua oração E sempre oferece o seu perdão E sempre oferece o seu perdão Não importa o que passou, Ele vai te dar a dor E esse alguém é Jesus Não importa o que passou, Ele vai te dar a dor Esse é o meu, é Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus, é Jesus.